A gente teve a felicidade, graças a Deus, naquele dia abençoado pelas coisas que eu tava vivendo na minha casa Vem a algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim, não tem fim Se você não aceita o conselho, te respeito, resolveu seguir, ir atrás, cai coragem Só que você sai em desvantagem, se você não tem fé, se você não tem fé Te mostro um trecho, passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda Pura, sofrida, carente, em qualquer continente, mais boa que se viver em qualquer lugar É, volte a brilhar, volte a brilhar Um vinho, um pão e uma reza, uma lua e um sol, sua vida corta as abertas Tem algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé, pra quem tem fim, não tem fim Tem algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fim, pra quem tem fim, pra quem tem fé, a vida nunca tem fim Mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda Pura, sofrida, sofrida, carente, em qualquer continente, mais boa de se viver em qualquer lugar Pode até gritar, 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 pode até barulho então fazer Ninguém vai te escutar, se não tem fé, ninguém mais vai te ver Inclinar seu olhar sobre nós e cuidar 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 Inclinar seu olhar Inclinar seu olhar sobre você edro o seu olhar sobre nós e cuidar Oiti, areno em pessoas e cuidar Que os anjos cantarem Pra você pode ser Em vocêsguardos Ai, tudo mais pra você pode ser Pra você pode ser Pra você pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Por hoje Pode ser Como se conhece Nunca do mundo Não pode nem ser a malha Nunca do mundo Não pode nem ser a malha Não pode nem ser a malha Não pode nem ser a malha Tenho um lugar Pra ele achar Vou pedir pros anjos Cantarem por mim pra quem vem pra a vida Nunca tem o fim Tem algum lugar pra ele achar Eu ouvi de cruzão Cantarem por mim pra quem vem Vem, vem, vem pra cá A vida nunca tem o fim Pra você pode ser Pra você pode ser Pra você pode ser Em algum lugar Pra relaxar Eu vou pedir pros anjos Cantarem comigo Pra quem tem fé A vida nunca tem fim Não tem fim